Oi gente, estamos aqui hoje A nossa primeira gravação do nosso CD E estamos aí O bondi O bondi das vasilhas Então vamos chamar Entra Mara Vai É venha a Mara no bondi No quadradinho de tampa Faz o quadradinho de tampa Mara Vai, solta o som Vai Mara Eu vou Eu vou Entra Mara Agora eu vou Eu vou Eu vou Entra Mara Agora eu vou Pararate Bum Pararate Bum Agora vamos chamar O bondi das vasilhas de prato Entra, entra, menino Não se esqueça Você pega essa novinha Vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa Mostra como ela faz Agora vamos chamar A coxíta O padradinho de lata Agora as três O padradinho de lata O prato e o tampa Foi isso? Vamos chamar Dona mar. Mar, não. John Mar, tá legal. Aqui é o meu outro quebrou um prato ali. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Agora faz uma pose pra terminar Vai tudo junto Essa é a final gravação do vídeo Agora